E no vídeo de hoje, vamos passar um dia só comendo comida com marido. E só pra explicar pra você, mano, o que acontece? Tem várias cores aqui, a gente vai fazer o sorteio dessas cores, né bonita? Pra colocar aqui, né? Pra colocar aqui dentro. Então pode ir fechando? Já pode ir fechando pra colocar aí já. A gente só vai poder comer a comida daquela cor que a gente pegar no papel aqui dentro, que ela já tá embolando aqui pra fazer o sorteio. E vamos ver, né, qual é a cor que eu vou pegar, que a mais não seja uma cor difícil, né? Tem que ser uma cor fácil que tem no mercado. Vai, pega o teu pra gente abrir junto, vai. Meu, é rosa! Verde? Caraca, ó. Olha, a minha cor foi verde e a dela foi rosa. Rosa é fácil até. Não, tem iogurte, tem um monte de coisa. E o meu que é verde, mano, só tem verdura. Nossa, cara, vou comer verdura pra sempre, mano. É pimentão. Pimentão. Tem mais que me fez. Alface. E é isso, mano, então eu só vou poder comer todo tipo de comida verde. E eu, comida rosa, que é o mais fácil de todos. A gente acabou de chegar aqui no supermercado, mano, e a gente vai começar a escolher nossas coisas aqui pra comer no café da manhã, né? Vamos procurar. Vamos procurar algumas coisas aqui na cor rosa. Eu achei aqui, ó. Já achou, olha. Eu vou procurar o meu. Mano, eu não tenho nem ideia do que achar verde pra mim comer de café da manhã, mano. Só tem folha verde. Nesse creme com leite, fica rosa. Ele é rosa, bem. Quem conhece chave. Vamos pegar a cestinha pra gente poder colocar nossos trenhos aqui de café da manhã. E que louco comigo. Cestinha na mão, né, mano? Vamos lá agora. Vamos pras prateleiras. Robo e venho. Eu soube esse canal diferente. Esse aqui tá dezessete e cinquenta. Dezessete e cinquenta. É o Nescript. Esse aqui é a mesma coisa do Nescript, só que a réplica, entendeu? Vai levar o Nescript da Shopee. Esse eu não vou me dar dinheiro. Pra ela que é rosa, é suave, né, mano? Dá pra achar uma de coisa rosa. Agora, pra mim, né, meu parceiro? Daqui a pouco a gente vai ver o que a gente acha pra mim comer. Olha aí que a bonita já chegou. Já achei aqui o passatempo. E aí eu vou pegar essa coisinha rosa aqui, ó. Só vai poder comer o recheio. Mano, ela vai comer o recheio rosa com Nescript e rosa. Ó, do meu cara, é rosa. Rosa. Tem as coisinhas dela. Tá bom já pra café da manhã, né? Vai tomar isso, com isso e com isso. Tá bom de café da manhã? Ai, diga, só pra café da manhã. É só pra café da manhã, mano. Pra comer tudo isso. Ou se dá, tá de boa. Porque é o passatempo, mas Nescript. Pronto, o passatempo, Nescript. E a sobremesa. Pronto, muito bom. Vamos procurar o meu. Agora vamos procurar o meu trem, mano. Procurar alguma coisa verde que der pra mim tomar no café da manhã. Agora o que, né? Vai saber, mano. O que que tem verde aqui? Ele tem que fazer uma coisa de... O que? Tem que ser verde, mano. Suco de frio, então. Deu me livre. É matar, mano? Isso aqui é verde, mano. Eu acho muito verde, nada. É um pouquinho verde, isso. É um verde claro. O que que vocês acham? Mano, isso aqui é verde ou não é? Pelo que eu tô vendo, quem se ferrou nesse desafio, não é foi eu. Por que que eu vou achar verde, mano? Pra comer? Mano, tem muitas frutas verdes, velho. E agora? Fazer suco de quê? E agora, né? Suco de couve-flor com casca de legumes? Pesquisando no Google. Mano, a gente vai pesquisar na internet. O que que tem comida verde? Blócolis. Só verdura. Só verdura, mano. Meu Deus, kiwi. Olha, kiwi é verde. Será que tem isso aqui? Kiwi. Vamos procurar o kiwi. Vamos ver se nós acha pra fazer o meu kit a cada manhã. Eu vou perguntar aqui pra alguma menina que te pegue. Vai lá, vai lá. Nossa, sabe onde que tem kiwi? E tu gosta de kiwi? Não, mano, mas a única coisa verde que tem pra comer. Mano, a gente procurou na internet, esse aqui é o famoso kiwi. A casca dele tá assim, mas dentro ele é verde. Então, se é verde, então eu posso comer, né? Exatamente. Pode tirar na casca. Tira na casca que eu vou comer o que é de dentro, que é verde. Isso aqui que eu achei, né? Que a Tiffany achou. E o Schweppes. E agora vamos lá pra casa tomar esse café da manhã, né? Isso. Chegamos aqui em casa, né, bonita? E partiu comer, gente. Eu tô com fome. Partiu comer que a gente tá com fome. Eu vou apresentar pra vocês agora a nossa mesinha de cores separada. E a minha mesinha. Vamos fingir que isso aqui é uma mesa, né? Isso aqui é um banco, mas vamos fingir que é uma mesa. Minha mesa tá assim, ó. Tem esse negocinho aqui que é verde. Tem o kiwi que é verde também. Suco que é verde. E é o que eu tenho pro café da manhã. E é só isso, né? Não tem muita escolha, não. Dá bonita aí, olha. Se deu bem. E o meu, eu vou comer esse negócio aqui, a parte rosa de dentro do biscoito. Nesse quick, olha só como é que ficou bem rosa. E o fini. Fini que é rosa. E é isso. Vamos ver qual que é o gosto disso. Será que se lava isso aí? Não, né? Não, acho que não. Porque tem um... Vamos ver qual que é o gosto disso. Kiwi. Olha só. Verde. Hum... É bom. Não tem gosto de nada, né? Mano, é bom. Tem gosto de melancia. Hum... É muito bom. E a gente terminou de comer. Agora vamos dar aquela enrolada, né? Dar uma enrolada marota até dar o horário do almoço. Mano, o que acontece? A gente veio enrolar pra cá, né? Vem dar um rolezinho e buscar a placa da bonita, né? Mostra a gente a placa pra eles verem. Olha aqui, gente. Olha a minha placa que chegou. Passou na casa da minha irmã e do Pastor Igor. E olha só o que ele ganhou. E lá ele já me deu esse chopp aqui, que lá na minha terra, ele chama isso aqui de chopp. É verde, então. Já vai servir pro almoço. O que acontece, mano? Agora a gente vai atrás e almoçar, né? Já tem o choppinho aqui. O chopp, meu Deus do céu. Isso é dindim, ele fala chopp. Isso aqui é chopp, mano, na minha terra. Quero ver, achar alguma coisa verde pra ele. Rosa até que vai, mas verde. Mato, vou comer mato pra sempre, mano. Pega os capim. Chegamos aqui no mercado, mano. E agora, vamos lá, né? Vamos procurar o almoço colorido. O almoço colorido de hoje. Já tenho o chopp verde. Vamos procurar o resto. Mano, tem melancê aqui também, que é verdura, né, mano? Só que dentro, cês sabem, dentro não é verde. Dentro é vermelho, rosa, sei lá o quê. A única coisa que a gente achou verde mesmo foi só alface, verdura. Isso aqui também. E junto com o chopp lá que eu ganhei, né, mano? Pode ser mais? Hã? Pega alface com sal. É, pronto. Alface com sal. É almoço e é saudável. Alface com sal. Eu vou fazer um sanduíche de alface com isso aqui. Pega um pra mim aqui. É couve. Pois então, vou fazer um sanduíche de couve com alface e aquele chopp. Verde. Então, segura. Só vamos. O que é que tu escolheu pra ter? Eu escolhi esse da Mano aqui de morango, que vem os negocinhos. Vou pegar só os rosas. É, só que ela vai separar, vai poder comer só os rosas, né, mano? E é isso, meu almoço. Então, vamos com o almoço. Chegamos aqui, né, mano? E adivinha o que aconteceu. O chopp que eu ia chupar pra sempre com a verdura, né, mano? Chupar pra sempre. Esse negócio ficou estranho. Mas olha aí, mano. Furou e vazou tudinho. Damelou a chave dela. Mas é isso, mano. Acontece. 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 E o que temos agora é só a verdura. Que eu vou fazer um sanduíche. Dá nada, mano. Daí... Ah, só esse restinho aqui dá pra beber junto com isso aqui. É verde. E vamos lá, né, pra parar nossa comida. Bora lá, preparar o meu sanduíche americano aqui, olha. Tudo verde. A salada. Não é nem sanduíche, é salada. É o sanduíche americano com aquele chopp lá que derreveu no carro, né? Mostra aí de perto. Tá sol. Tá um pouquinho de sal, né, mano? Por quê? Tá doida comer isso aqui no seco, assim. Vamos lá ver esse sanduíche aqui, né? Verde. Meu Deus, já tá fazendo isso, velho? Porra, tem comida. Ele é doido de comer, ele come com... Tem gosto de comida verde. É doido, velho. Agora, bebe um pouquinho do chopp aí pra... Porque olha, a bebida. Hum, delícia pra caralho. Bebe o chopp agora pra engolir. Ai, que nojo. É bom. Dá pra não morrer de fome. E a grande luta dela, como vocês já sabem, né? Que a gente falou lá. Vai ser separar as bolinhas rosas, né, mano? Porque ela só vai poder comer as bolinhas rosas. Tá um foco na missão aí, bibi. Quero ver tu separar tudo. E esse foi o nosso almoço verde e o almoço dela rosso. Falamos juntos. E agora vamos se preparar pra jantar. Vamos enrolar, tem que buscar o cachorro dela. Vamos lá, vou gravar a retirada buscando. Estamos indo buscar o Apolo, meu cachorro, que tá... Enquanto as horas vão passando, vamos buscar o cachorro da Dini. Vamos buscar o Apolo, que tá no banho. Que safadinha aí, mano. Tá cheirosinho, esse avatinho, bibi. Eita, poxa. A mulher nem do de atropelar, não é? Então já tô ansioso pra saber o que é que eu vou jantar. Que que eu vou, olha. Capinha, olha. Tanto de ver a gente tem aí, olha. Vou já cair de boca nesse capinha aí, igual um... Credo. Não foi. Aquela chuvinha marota, vocês tão vendo aí? Mas mesmo assim, mano, na Força do Ódio, vamos atrás dessa janta aí. Vamos ver o que a gente acha pra comer. Do nada, mano, a chuva começou a engrossar, velho. Agora tava fraquinha, vocês viram? Eu gravei pra vocês. E vamos na Força da Fé, né? Na Força da Fé, né? Até ou na Força do Ódio? Na Força do Ódio. Tem variedade de comida de tudo, velho. Menos o que a gente procura, que é a desgraça da comida verde. O que é isso aí? Não, isso aqui é só a caixinha que é verde. Nada também, nada verde. E a gente volta aqui de novo e só o que tem é isso, né, mano? Só verdura, mato, folha. Machixe, mas isso aqui não é verde, isso aqui não é verde dentro, mano. Deve ser branco. Machixe não é. Eu lembro que a mãe fazia? Eu nunca nem vi isso. E agora? Tá, por enquanto é uva. Vou levar essa uva aqui, então. Essa uva, ainda mais essa uva. Vou levar essa uva. O negócio é que eu sou azarento, né, mano? Poderia ter sido qualquer outra cor. Eu vou sair logo verde pra mim, né, mano? Me chamam, mano. Chatei, chatei. Chá verde? Então, mano, o que eu resolvi levar pra janta foi esse chá aqui, né? Esse chá verde e uma uva verde. E uva. Eu tô bem fit hoje, vocês perceberam, né? Gente, eu tive uma ideia de pegar o Guaraná Jesus, porque ele é rosa, entendeu? E aí eu vou pegar o Guaraná Jesus. Só na besteira, que coisa gostosa, né? O que que eu tenho? Rovinho. Ele é furo. Rovinho. Escolhi o presunto e Guaraná Jesus. Presunto e Guaraná Jesus e eu vou de uva e chá verde. Gente, olha o que eu achei. O negócio que é rosa, papai. Rosa também, tinha que ser, né? Vou pegar assim. Só pra completar o nível de besteira aí. Comprei presunto, Guaraná Jesus e uma balinha fina, tipo, da Barbie rosa. Mano, o que que deu pra mim achar lá? A gente procurou muito, né, gente? Procurando, procurando. Rodando aquele mercado. Que rodou em vários mercados. A única coisa verde, realmente verde, que eu achei foi esse chá verde, que o nome é verde. E tô vendo que tá verde. E uva verde também, mano. Então, a minha janta vai ser uva e chá verde. A janta da Jane vai ser como sempre besteira, né? Pelo menos eu tô com comida saudável, né, irmão? E é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Vamos finalizar por aqui. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, tá bom? Se não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. E dê ideias aí de outros vídeos que a gente possa fazer pra vocês, né? E é isso, beijão.